A primeira coisa que nós, servidores públicos, temos que fazer é superar nossas pequenas divergências. O serviço público existe para atender as necessidades da sociedade e ele é constituído por homens e mulheres que dedicam sua vida a esse trabalho. A grande imprensa, o sistema financeiro e o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, têm mentido para a população diaturnamente, dizendo que nós, trabalhadores do serviço público, somos privilegiados. Mas no Brasil, quem é privilegiado é o sistema financeiro. Quem é privilegiado são os grandes bancos. Nós, trabalhadores do serviço público, temos que ampliar nosso diálogo com a sociedade, sair das conversas apenas de gabinete, sair apenas das redes sociais e ir para trabalhar na base, conversar com nossos colegas de baia, conversar com nossos colegas de trabalho, conversar com nosso vizinho, conversar com nossos amigos e denunciar que os problemas que o serviço público enfrentam não decorrem dos trabalhadores do serviço público. Decorrem, sim, da falta de políticas públicas, decorrem de um plano do governo para destruir o serviço público, entregar tudo na mão da iniciativa privada. O que o governo quer é privatizar tudo, privatizar a água, privatizar o ar que a gente respira, acabar com os hospitais para empurrar a classe trabalhadora para os planos de saúde. Eles querem fazer do Brasil um Chile, no qual a população hoje se levanta. E o papel do movimento sindical dos serviços públicos, o papel dos trabalhadores, é dialogar com todos os setores da sociedade. Por isso, a reconstrução da frente parlamentar é um ponto fundamental. Através dela, faremos a voz da classe trabalhadora e dos serviços públicos ser ouvida. Enquanto isso, nós, do movimento sindical, temos que fazer o nosso dever de casa. E mostrar para Bolsonaro e Paulo Guedes que o Chile pode ser aqui. Vamos à luta, venceremos até a vitória sempre.